Música No caso a gente tem família e estava procurando emprego lá, a gente tenta de várias, a família da gente vai nos lugares e não conseguiu, daí se tentaram essa forma de nós já se habilitar a sociedade, já sair daqui, no caso, vamos liberar daqui alguns dias, nós já vamos ter horário, nós já vamos ter o padrão de trabalhar. Oportunidade de trabalho que 15 apenados do regime semiaberto da penitenciária modulada de Osório estão tendo. De forma voluntária, eles realizam a manutenção e a limpeza de praças, logradouros públicos e orla marítima na praia de Tramandaí. A ideia é expandir o projeto para outras regiões do Estado. Daqui, pretendemos ampliar esse projeto para todos os municípios interessados e que tiverem realmente vontade de aderir ao mesmo. A seleção dos apenados é feita inicialmente com a apresentação do projeto aos detentos e a adesão voluntária deles. Também é analisada a conduta carcerária. A cada três dias de trabalho, menos um na pena. Aliado a isso, os apenados inseridos no projeto, as suas famílias, serão incluídos em projetos de assistência social junto aos municípios, que se incluem no projeto. Ou seja, projetos de inclusão social aos familiares e aos apenados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto